Olá, muito boa noite. O entrevista coletiva de hoje fala sobre os investimentos recebidos aqui em Minas por meio da Agência de Promoção de Investimentos do Governo do Estado. Está comigo o CEO da Investe Minas, João Paulo Braga, o comentarista de política, Orion Teixeira, e o diretor de jornalismo da Bande Minas, Murilo Rocha, também estão aqui com a gente hoje. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Começar então perguntando se Minas Gerais está bem posicionada para receber investimentos. Elisângela, primeiro, agradecer o convite, Murilo, Orion, prazer estar aqui na Bande Minas. Prazer é nosso. Eu diria que Minas talvez nunca esteve tão bem posicionada para receber investimentos. Eu acho que os números demonstram isso, acima de tudo. Nós já chegamos aí, durante a gestão do governo Zema, a 430 bilhões de reais em investimentos atraídos. Aí, para o público comum falar desses bilhões, às vezes, fica um pouco distante da realidade. Mas, para ter uma base de comparação, quando a gente pega 20 anos anteriores, de 98 a 2018, os 20 anos anteriores à nossa gestão, a média de investimentos atraídos por Minas Gerais, de 2019 pra cá, é sete vezes maior do que foi experimentado nesses 20 anos que nos antecederam. E eu acho que isso é fruto de muitas coisas. Primeiro que o Brasil se coloca no mundo, nesse momento de transição energética, oferecendo exatamente o que o mundo precisa. A transição energética, nós temos uma energia que é limpa, que é barata. Nós temos minerais, como o lítio, que são essenciais para essa transição energética. E nós temos um agronegócio que é o mais sustentável e mais produtivo no mundo. Lembrando que o mundo vai atingir 8 bilhões de pessoas. E essas pessoas precisam comer. E cada vez mais você precisa produzir comida com sustentabilidade, sem agredir o meio ambiente. E as nossas políticas do governo de desburocratização, de simplificação do ambiente de negócio, a proatividade da Investe Minas, de não ficar sentada esperando a empresa ou o investidor vir, mas ir lá, bater na porta e falar, venham investir em Minas Gerais. Aqui tem muitas oportunidades. Tem feito a diferença. E na vida de muita gente, nós estamos, já geramos 850 mil novas vagas de emprego com carteira assinada, desde que o governador Zema assumiu o mandato, caminhando aí para um milhão de empregos num estado que tem 21 milhões de pessoas. Imagina, um milhão de empregos num país já é muito significativo num estado, então... João, sempre que a gente ouve falar de investimentos, aqui em Minas, ou em outros estados, às vezes são somados aí os investimentos que ainda não saíram do papel, protocolo de intenções, enfim, e acaba... Quando a gente vê mesmo, nem todo esse volume é investido no estado. Esse valor que o senhor citou é, de fato, o valor investido em Minas ou ainda esse é um montante que pode vir a ser investido no estado? Esse valor, ele reflete 732 projetos com os quais nós assinamos, dos quais 60% já saíram do papel. O que significa sair do papel? Ou a empresa já está operando, ou a empresa já está implantando uma fábrica, construindo e aí gerando empregos na construção civil. Desses 40 que restam, muitos desses projetos, que às vezes são grandes projetos, como os projetos de mineração, que demandam estudos ambientais, processos de licenciamento ambiental que costumam levar um ano a dois anos para que sejam obtidos, eles estão nessa fase de licenciamento. E certamente, uma pequena fatia desses projetos, a gente já conta que eles vão fracassar. Às vezes o empreendedor não tem dinheiro para implantar o projeto, às vezes a situação de mercado mudou, e a gente monitora tudo isso. Nós acompanhamos todo o ciclo de vida desse projeto. E o número que a gente tem desses projetos, que tem uma tendência a não acontecer, ele representa menos de 10% desse total de 732 projetos que a gente tem. Então, o número é bom do ponto de vista do investimento em si, mas muito bom também na conversão de como que esses projetos viram realidade. João Paulo, materializando esses números aí, conforme o Murilo citou aqui, quantas empresas foram abertas, por exemplo, nesse ano, em relação, em comparação ao mesmo período do ano passado, e o que eles representam esses números para esse avanço que você falou? Os números de empresas abertas, eles vêm na nossa junta comercial. Eu vou pegar um extrato específico desse, que eu acho que é bom ilustrar, porque muitas das vezes, muita gente me pergunta isso, né? A Investe Minas atende as pequenas empresas? Diretamente não, porque essa é uma agenda SEBRAE, do qual, inclusive, eu faço parte do Conselho Deliberativo. Mas a atração de um grande investimento, ela tem o poder de gerar todo um desenvolvimento na cadeia dos pequenos negócios. Vocês devem estar acompanhando, por exemplo, o que está acontecendo no Vale do Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, o que a gente chama de Vale do Lítio. O Vale do Jequitinhonha, tradicionalmente, foi a região menos dinâmica, mais pobre do estado. E a gente começou de dois anos para cá, um ano e meio para cá, uma promoção maciça de um ativo que está lá no Vale do Jequitinhonha há milênios, que é o lítio, e que o mundo nunca demandou tanto esse recurso, especialmente para as baterias dos carros elétricos. E começou a chegar grandes investimentos para o Vale do Jequitinhonha. Ao todo, já foram 6,8 bilhões de reais em investimentos. Aí eu volto ao seu ponto. Essa região, que no passado era a região mais deprimida do estado, no ano de 2023, foi a região que teve o maior saldo de empresas abertas em Minas Gerais. Acima de 2 mil, o número não está precioso na minha cabeça. E o que é isso? É a empresa que chega e que precisa de um hotel. Aí você vai, tive em Salinas na semana passada, estive em Araçuaí na semana retrasada. Hotéis sendo construídos, restaurantes, lanchonetes, lavanderias, para atender a esses grandes investimentos. Eu conheci lá uma senhora, Dona Eliana, ela faz parte de um programa de microcrédito que uma das mineradoras, a Sigma Lítio, tem promovido para mulheres. Isso é um programa Donas de Mim. A Dona Eliana é confeiteira. E estava me dizendo, eu adoro quando viajo, ter essas conversas, estava me dizendo que ela fazia um bolo por semana. E depois do programa e depois dos investimentos, ela está fazendo 10 bolos por semana. Então é assim que o grande investimento se conecta com os pequenos empreendedores de área de desenvolvimento a partir daí. A gente pode esperar então que essa riqueza será de alguma forma distribuída para aquela região, para que as pessoas também possam encontrar uma qualidade de vida maior. Esse é o nosso grande desafio e é onde nós estamos colocando o maior esforço possível. A gente não pode pegar o bilhete premiado, que é a presença do lítio na região, e deixar isso passar. Então o governo... Apenas uma exploração da riqueza do local, sem gerar riqueza para a população. Exatamente. Essa é a nossa ambição. O governo montou um grupo de trabalho multidisciplinar, com diversas secretarias, prevendo os impactos que tem dos novos investimentos na escola, que vai ter mais alunos para as escolas locais, na saúde, que você vai ter uma demanda maior para serviço de saúde, para treinamento de mão de obra. Isso é um fator crítico para eu conseguir empregar as pessoas que moram lá. Eu tenho que treinar as pessoas de lá para que elas possam estar qualificadas o suficiente para ocupar essas vagas de empregos que são criadas. Então tem toda uma articulação liderada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com as outras pastas, para que o desenvolvimento que nós estamos trazendo por meio dos investimentos em lítio fique no Vale do Jequitinhonha para as pessoas do Vale do Jequitinhonha. Agora, você falou que parte desses investimentos vem do setor de mineração. E é um setor de um passado recente ruim, aqui em Minas Gerais, com duas grandes tragédias, de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. A minha pergunta é nesse sentido, esses novos investimentos que estão chegando na área de mineração, há essa preocupação também de serem uma mineração mais moderna, uma mineração que cause menos impacto, por exemplo, a questão das barragens, que tenha outras tecnologias, por exemplo, de represamento para os seus resíduos? Claro. Primeiro, eu acho que a gente amadureceu, enquanto sociedade mineira e regulação do setor de mineração, a partir dos acidentes, não haveria outra forma. Tinha que ser assim. As leis estão mais rigorosas, nós estamos tendo um processo de descomissionamento de barragem pelo Estado inteiro, feito pelas empresas, a partir da lei aprovada pela Assembleia, sancionada pelo governador, e especificamente na questão dos minerais de transição energética, eles são muito menos intensos em barragens e acúmulo de resíduos do que o que a gente está acostumado aqui no quadrilátero ferrífero com o minério de ferro. A começar pelos volumes. O lítio é um movimento, um volume muito menor do que o minério de ferro. Além disso, em relação aos resíduos, ou esses resíduos são empilhados a seco, sem barragem, ou, na grande maioria das vezes, e os projetos que as empresas nos trazem já vêm com essa prerrogativa, eles têm valor econômico. E as empresas vendem esse resíduo. O resíduo do lítio, por exemplo, ele vale para a indústria de cerâmica. Então, ele é reaproveitado, que no final das contas, nesse conceito de economia circular, você acaba aproveitando tudo. Você tem, por exemplo, terras raras, que é um caminho de um mineral super estratégico para imas, que vai em motores elétricos e outros equipamentos, onde, em postos de cauda, onde você tem uma caldeira vulcânica, você tem uma presença muito forte desses elementos de terras raras. E olha que interessante, esses elementos estão numa argila argilionica. E a extração se dá quase que um processo de filtragem dessa argila. Então, ele filtra, vai sobrar uma areia e vai extrair os elementos, não gerando acúmulo de resíduos. E nós, nos processos de licenciamento e talvez Minas Gerais tenha um dos processos mais rigorosos do Brasil, sempre muito preocupados com essa questão. João Paulo, como é a relação desses projetos que vocês comandam no governo do Estado com os municípios? Eles precisam, esses municípios, aderir àquela lei de liberdade econômica? Como é que eles são preparados para essa atração de investimentos? Eles não são obrigados a aderir à lei de liberdade econômica. Isso é uma prerrogativa do município. Mas a gente fortemente recomenda que eles façam essa adesão porque isso traz uma melhoria do ambiente de negócio dos municípios. E a nossa relação com os municípios é muito estreita. Nós já atraímos, desses 438, 430 bilhões, 730 projetos, investimentos para 215 municípios até o presente momento. Aí eu brinco com o meu time, que é muito município, mas quando a gente olha que Minas tem 853, tem muito trabalho pela frente. E nós estamos recorrentemente desenvolvendo parceria com os municípios justamente no ponto que você falou, no treinamento dessa equipe municipal. E aí vale tanto a equipe da prefeitura, como às vezes tem uma associação comercial que é superativa e que, junto com a prefeitura, cria as condições para esses investimentos virem. E nós temos agora na Investe Minas também, em algumas regiões onde a gente detectou grandes oportunidades, um representante regional, que não fica em Belo Horizonte, fica lá na região. E o papel dele é atender dois clientes principais que nós temos. Primeiro, as empresas. E, segundo, as prefeituras. Capacitando o corpo técnico, o prefeito, a fazer daquela cidade uma cidade apta e preparada para receber bons investimentos. E a gente falou do Vale do Jequitinhonha, mas além dessa região, que outras regiões de Minas têm recebido mais recursos? É super difícil responder essa sua pergunta, porque está muito bem distribuído. Guimarães Rosa dizia que Minas são muitas, né, Orião? E a gente presencia isso na diversidade econômica de Minas. Se você vem perguntar sobre o Triângulo Mineiro, sobre o Alto Paranaíba, sobre o Noroeste, uma expansão muito significativa do agronegócio. Tanto dos campos de agronegócio, a produção de grãos vem crescendo substancialmente, o setor de cana-de-açúcar e álcool, né, de bioenergia, especialmente agora, onde cada vez mais a descarbonização está em pauta, a demanda pelo etanol também sobe. A população do mundo crescendo, a demanda por açúcar também sobe. O preço do açúcar está alto. Então, você tem grandes investimentos do agro, seja no campo, seja em máquinas de equipamento. Outro dia, a gente fechou com uma produtora de tratores holandesas que está se instalando em Uberaba. Então, o Triângulo e o Alto Paranaíba, o Noroeste, tem esse perfil. O sul de Minas, ele tem muito perfil industrial. Pouso Alegre é uma cidade muito industrial. A indústria farmacêutica vem crescendo muito. O e-commerce em extrema, especialmente durante a pandemia, onde a gente viu o boom de e-commerce, né, que as empresas, as pessoas cada vez mais compravam online, Minas representa 30% do faturamento do e-commerce no Brasil. Isso é muito curioso. Muito. Tudo é 10%, é 10% da população, 10% da economia, mas no e-commerce, Minas tem 30% do e-commerce nacional, lá em extrema. Se você vem aqui na região central, na região metropolitana, um dos investimentos mais altos que nós fechamos é um projeto de expansão da Estelantes para produção de veículos híbridos, 14 bilhões de reais recém-anunciados. Além disso, a mineração continua sendo importante aqui no quadrilátero ferrífero, todo o polo automotivo em torno de Betinho, uma economia muito diversificada. E, para fechar, desculpa, Murilo, o norte de Minas, eu não posso deixar de falar das energias renováveis. Quando a gente começou, a capacidade de geração de energia solar em Minas era de 500 megawatts. Hoje, cinco anos depois, está em mais de 8 gigawatts. Ou seja, em cinco anos, aumentamos por 14 a capacidade instalada de geração de energia solar, que significa, Orion, meia Itaipu. É como se eu tivesse meia usina de Itaipu em Minas Gerais virando energia a partir do sol, que antes não tinha valor nenhum e hoje gera muito valor. Queria falar do Vale do Lítio ainda. Quando a gente compara, por exemplo, com a mineração, uma grande crítica que sempre foi feita é que é uma indústria apenas de extração e pouquíssimo beneficiamento aqui no Estado. Geralmente, os navios saem carregados para fora do país. No caso do Lítio, alguma dessas empresas que tem projetos também, por exemplo, a gente sabe que o Lítio pode ser tanto para a área de bateria, risco, até para a área medicinal também. Algum tipo de projeto desses novos investimentos que trabalha essa questão do beneficiamento ou também a ideia é apenas indústria de extração. Vamos fazer o seguinte, resposta depois do intervalo. A gente vai fazer um breve intervalo, então, uma pequena pausa e a resposta daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o Entrevista Coletiva, hoje falando sobre os investimentos recebidos aqui em Minas por meio da Agência de Promoção de Investimentos do Governo do Estado. Vamos já voltar, então, respondendo aí a pergunta do Murilo, né? Murilo, essa é a nossa grande luta, é agregar valor a essa produção do lítio aqui. E que é uma luta que não é tão simples a equação. Hoje, a China domina 80%, 90% desse mercado de lítio. Então, acaba que todo esse lítio, ele vai para a China para ser processado lá. Mas o mundo está passando por um momento de tensão, tensão comercial, sobretudo, onde, principalmente, os Estados Unidos estão bloqueando, eles querem ter uma indústria que não dependa da China, porque isso gera vulnerabilidade. Nós estamos tentando surfar nessas oportunidades para agregar mais valor aqui. Seja, nós não estamos descartando a China. Tivemos na China, no ano passado, o governador Zema, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho, reunidos, por exemplo, com a Genfeng, que é a maior agregadora de valor de lítio do mundo. Falando para, olha, vamos agregar, vamos colocar uma planta lá em Minas. E temos conversado, o presidente da empresa já esteve aqui conosco, a gente espera que isso frutifique em algum momento. Mas também tem uma baita oportunidade da gente agregar valor para fornecer para os Estados Unidos. Porque eu estou mais perto, eles querem comprar de nações aliadas, o Brasil, politicamente, é um país que se posiciona bem, tanto com a China quanto os Estados Unidos. Então, a gente tem perseguido isso. Nas terras raras, por exemplo, nós temos um laboratório de imãs de terras raras para industrializar esses elementos. Extraordinário aqui, que era da Codente, foi adquirido pela Federação das Indústrias, e que é um grande ativo para a gente fazer essa agregação de valor. Eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta. Você falou de China, e eu fiquei pensando, desde que o governo foi na China, eu fiquei pensando, não tem nenhum investimento, nenhum interesse, por parte desse investidor chinês, na questão de mobilidade urbana, aqui em Minas, ou no Brasil, eu fico pensando que a China desenvolveu muito essa questão dos trens e tal, não há nenhum tipo de conversa nesse sentido, ou isso lá passa pelo investimento estatal? Não, tem sim. Inclusive, a gente sabe que o metrô de Belo Horizonte, ele foi concedido à iniciativa privada, ela está fazendo um processo de aquisição de novos trens, esses novos trens, eles têm um padrão de tecnologia maior, de menos emissões, mais eficiência energética, os trens são chineses. Aí um acordo privado com privado, a operadora do metrô foi lá e adquiriu os trens dos chineses. E nós também temos discussões constantes com empresas. É um gargalo tão grande do Brasil, e a China desenvolveu de forma tão interessante. Isso, é. A grande questão é que o custo de um veículo elétrico hoje, ele ainda é substancialmente maior do que um veículo a combustão. Então, essa conta, às vezes, não fecha. Então, isso pode atrasar um pouco a implantação. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil tem, desde a década de 70, uma das mobilidades mais sustentáveis do mundo por meio do etanol, do biocombustível. A gente tem estudos apresentados para a gente por empresas montadoras brasileiras, que mostram que um carro, o ciclo de vida dele, movido a etanol no Brasil, ele pode ter uma emissão de carbono menor do que um carro elétrico na Europa. Porque na Europa você vai ligar o carro na tomada para recarregar, e aquela energia vem de carvão. Então, o carro ali está super limpo, mas quem está gerando energia está emitindo o carbono. E aqui não. A nossa rede é 90% vinda de fontes renováveis. Então, não podemos desprestigiar o biocombustível. João Paulo, sendo a condição do CEO da Investimentos, tem muito relacionamento com estrangeiros. Como é que esse capital entra para Minas Gerais? Que tipo de recursos ou ofertas são feitas para atrair esses investimentos? E como é que está aqui em Minas Gerais esses investimentos estrangeiros? Ele vem de duas formas principais. Por meio do que a gente chama de investimento direto, a empresa chega, abre uma unidade e se instala. Eu tive em Paracatu recentemente com uma chinesa que produz variantes genéticas de sementes de milho. Eles vendem para o produtor de milho plantar milho. Eles chegaram, adquiriram uma unidade e montaram a fábrica. E ele pode chegar também por meio de fundos de investimentos que investem em empresas que já estão colocadas aqui. Nós conversamos com esses dois públicos, no caso das plantas e das fábricas, trabalhando, por exemplo, na localização de cidades onde eles vão poder melhor desenvolver seus negócios, no esclarecimento do sistema tributário brasileiro, que é a coisa mais difícil que se tem de entender. A gente espera que com a reforma tributária isso melhore. E também, no caso dos investidores, apresentando ativos e oportunidades aqui que possam ser de interesse deles. E, no fim do dia, tudo isso a gente está perseguindo mais negócios, mais investimentos e mais empregos sendo gerados em Minas. E nos bastidores aqui a gente conversava um pouquinho, né? Você me disse que tinha uma história interessante para contar para a gente lá do Vale do Lítio, não é isso? Não, foi a história que eu contei da dona Eliana, de como que os grandes negócios trazem impacto nos pequenos. Extrema experimentou muito isso. Extrema é a cidade lá no sul de Minas, com a chegada dos grandes galpões logísticos, você tem diversos restaurantes, diversas lojas sendo mobilizadas a partir desse grande investimento. Poços de Caldas têm experimentado isso. Então, isso é uma regra geral. Atraindo o grande, a gente fomenta o pequeno. Agora, João, de forma sintética, se você pudesse explicar, pensando no lado contrário, o que é gargalo hoje ainda, quando você pensa em atrair o investidor, que às vezes perde o investimento no Estado? O que ainda agarra aqui? É a questão do fornecimento de energia, por exemplo, a gente sabe que tem um problema em algumas regiões mais distantes da capital, energia elétrica, eu digo. O que é um gargalo que às vezes faz perder um negócio aqui em Minas, por exemplo? Sendo bem sintético, eu acho que nós temos muito a evoluir na questão da infraestrutura, da infraestrutura de estrada. E eu acho que isso passa, sobretudo, para a gente ter mais concessão de estradas ao setor privado. São Paulo começou a fazer concessões na década de 90, com o governador Quércio, ou Mário Covas, não lembro. Nós iniciamos as grandes concessões em Minas agora, com o governador Zema. E, dada a situação fiscal do Estado, muitas das vezes falta dinheiro para você investir em estradas. Isso é um grande gargalo. E o custo de capital do Brasil, aí não é um problema de Minas, mas é um problema do Brasil, ele ainda é um impeditivo. Porque para investir, você precisa de dinheiro. Onde você compra dinheiro? Tomando empréstimo no banco. Se você tem juros altos, você desencoraja que o investimento aconteça. João Paulo, você falou da questão da China, né? Minas e o Brasil têm uma China como forte concorrente nessa área do lítio também. Que diferencial nós apresentamos aí? E, recentemente, o governo mineiro esteve numa viagem, numa missão internacional na China. O que foi possível nesse intercâmbio? Eu não vejo a China como exatamente um concorrente no lítio. Até porque hoje, quem quer vender lítio, ele acaba mandando para a China, porque a grande processadora, não só do lítio, mas dos minerais dados, né? De transição energética, terra rara, silício, eles estão na China. Eu acho que a China, assim como os Estados Unidos, elas podem ser grandes aliados, na verdade, de fazer esses investimentos acontecerem aqui. E, especificamente, sobre a missão que nós tivemos com o governador da China, em novembro do ano passado, junto com uma delegação da Federação das Indústrias também, ele teve dois papéis. Para a delegação empresarial, muito de abrir portas para vender produtos mineiros para os chineses, e, na nosso lado, de atração de investimento, aí nós tivemos uma agenda diversa, com empresas do setor de equipamentos pesados, empresas do setor de mineração, empresas de biotecnologia, por exemplo, a gente anunciou uma empresa chinesa que fez uma parceria com uma empresa local e está construindo uma fábrica de reagente para fazer exame lá em Montes Claros. Então, teve uma diversidade muito grande de temas ali, ao longo dessa missão. A área da ciência e tecnologia também tem recebido muitos investimentos? Aqui, rapidinho, só para a gente concluir. Sim, Minas tem um dos principais ecossistemas de inovação no Brasil e uma questão que a gente aposta muito é na atração de data center. Você sabia que, por exemplo, para você fazer uma consulta ao Google, você gasta X de energia? Quando você consulta o chat GPT, você usa o chat GPT, Orião? Sim. Você gasta 100 vezes mais energia. Ou seja, e Minas tem energia, tem energia barata. Então, a gente aposta muito que esse pode ser um segmento onde a gente pode captar bons investimentos, porque com essa demanda maior de dados e energia, você precisa de data center. A gente espera, com isso, trazer mais investimentos para a gente. Olha só, muito interessante, né? Muito obrigada pela participação aqui com a gente, por trazer todas essas novidades aí do Investe Minas. E é isso, entrevista coletiva. Vai ficando por aqui, Orião, Murilo, muito obrigada pela presença de vocês também. Você fica agora com o Jornal da Band. Tenha uma ótima noite. Eu te espero novamente no próximo sábado, hein? Até lá.